E aí pessoal, aqui é o HyperDragons, trazendo o primeiro vídeo da série Jogos Leves para o Android. E hoje eu vou trazer o jogo Flappy Bird, que é um jogo levíssimo, que vai pegar em qualquer smartphone, sendo o mais avançado ou o mais fraquinho, no caso do meu. O Flappy Bird é um jogo Flappy Bird, é um jogo bem conhecido mundialmente. E vale a pena você jogar aí nas horas chatas do dia. A jogabilidade do jogo é bem fácil, você só tem que tocar na tela e assim controlar o nosso bichinho aqui. É um jogo bem difícil. Então, o Flappy Bird é um jogo bem leve aí para o seu smartphone Android. Ele não vai pegar nada de memória RAM. A jogabilidade aí como você viu é bem fácil, porém você tem que ter uma técnica e dar uma treinada boa para conseguir passar dos 10, 15 pontos. O vídeo de hoje é bem curto aí, só para ensinar como baixar o jogo aí, né? Se você gostou e ainda não tem, nunca jogou esse jogo, vai estar aí no link da descrição aí, o link do jogo. Aí é só vocês clicar, vai entrar uma página de propaganda, esperar alguns segundos, fechar. Aí já vai ser redirecionado para o Forge Charge. Lá vocês abrem uma conta, se tiver já a conta é só baixar, esperar uns 20 segundos para baixar. Se não tiver uma conta e não quiser abrir uma conta, pode usar sua conta de social. Se você gostou aí do vídeo aí, dê uns likes aí, favorite, compartilhe aí com seus amigos e não se esqueça de se inscrever. Valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus